E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Grounded Jogo de sobrevivência para PC e Xbox, a gente está jogando a cópia antecipada do jogo Não sei se sairá para outras plataformas, tomara que sim, vamos jogar um pouquinho a Disney Vê como é que é, é um conceito interessante, vamos lá Vamos ver se envolvente, a gente vai jogar no médio porque jogo de sobrevivência a gente não presta Eu tenho os adolescentes, o Max, a Willow, o Pete e a Robs, vou jogar com o Pete Muito bem, a gente tem uma missão de investigar os arredores, a gente começa perto de uma mala Com o formato do corpinho das crianças, e soro acho, acho que é soro O Pete não para de falar, a gente tem que beber água e consumir comida O conceito do jogo é parecido com aquele filme que passava na sessão da tarde, querida encolher as crianças E é muito legal mesmo, visualmente muito legal Já começa aqui, tem um besourinho De formigas E os bichos ali já estão se estranhando Muito bem, explorando aqui em volta, a gente vê que tem que ter ferramentas Vamos coletar coisas, coletamos uma pedra Os itens brilham A formiguinha A formiga é amigável, que bom Já não começa na loucura o jogo, né Estamos coletando tudo A gente vai pegar alguns cogumelos Pode comer cogumelos Todos os cogumelos são comestíveis, mas alguns apenas se come uma vez Você morre Opa, alerta O que é isso? Olha só Tem que ficar atacado por um cacapato Tem mais Não para Encontrou lanche Vamos comer cogumelo Muito bem Nossa energia está baixa A gente encontra o pequeno riacho Uma poça, né Uma poça Está uma goladinha Tá bom Vamos coletando recursos Até agora a gente pode ver no inventário Que a gente coletou Isso aí O que é isso? Eu já estou com as receitas Não Não estou com as receitas Por enquanto a gente pode fazer só flechas e uma Uma lança Aqui o mapinha Nossa inventária Coisinhas que a gente pegou Vamos lá Vamos explorar Dá para olhar o mapa? Eu não sei se o mapa é sempre igual Eu não sei se a intenção desse jogo vai ter um fim Olha, tem um bicho ali Parece um Vamos coletando Vamos coletando Coletando e andando A princípio o jogo deu uma lagada Quando carregou Matamos mais um bicho Estou matando toda a fauna Olha já Aqui ela é uma abelha? Não, 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 não Não, não Uma mosca Aparentemente não faz nada O que será que é isso aqui? O que será que é isso aqui? uma máquina, olha só que legal, tem uma árvore gigante e uma casa gigante ali caímos dentro desta máquina aqui que legal o circuito muito bem parece que tem alguma coisa aqui que a gente não conseguiu captar direito será que essa máquina que nos fará ficar gigante novamente, do tamanho normal tomara que sim, vamos andando coletando tudo que dá melinho olha que legal, uma gota d'água fica pendurada a gota d'água acho engraçado o barulho dos pássaros na floresta que na verdade é um gramado né, uma casa, quintal ideia temos o sinal de alguma coisa tentamos aproximar sempre de olho em volta são muitas criaturas viu e uma mensagem e uma mensagem assim que a gente entra me chamou a atenção ela falou assim você deseja remover as aranhas por motivo de aracnofobia achei interessante o conceito significa que tem aranhas olha só olha só pega mais umas coisas aí do besouro olha só e meio que a gente perdeu onde a gente queria ir cá tá bem que tem o mapa olha que legal bola de besouro gigante ali tem uma basezinha nessas basezinhas a gente aprende as craftarias do jogo coleta item sei lá vai ter aqui mais rochas e plantas madeirinhas e a gente vem nessa máquina e interage com ela e a gente analisa os itens depois de analisar a gente aprende como fazer coisas então a gente pode analisar a rocha também olha lá aí aprendemos a fazer uma machadinha vamos analisar as fibras e aí apenas depois de 12 minutos começa a ter recarga e a gente pode fazer mais análises e aí tudo bem nas craftarias a gente pode confeccionar ferramentas vamos lá vamos craftar já está bom de craftar aqui podemos fazer uma machadinha e ó para com essa machadinha a gente conseguir derrubar derrubar a vegetação no local é tudo muito bonito e muito bem feito viu estou gostando bastante estou gostando bastante estou que é um dos jogos mais vendidos do steam no ultimo dia todo mundo estava falando dele o nosso servidor de discord chamou a nossa atenção o cogumelo para caramba olha dá para subir em cima da bola de beisbol vai ter uma noção melhor não dá não dá não é muito grande tem dano de queda tomara que não deve ter a queda que não foi muito grande muito bem o que mais dá para fazer com que a gente acabou de pegar uma tocha muito bom uma lança muito bom chamos de mais pebbles mais pedrinhas já achamos quase todas aqui muitas formigas aqui por mim são amigáveis e agora só achei bichos pequenos opa tem um bicho maior ali vamos dar uma olhadinha parece uma barata vixi maria desculpa 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 não sei se é bem uma barata parece aqueles bichos que você fez é esse mesmo para tudo ficar fedido ali é um ninho deles se eu jogar lá se você erra distância tá nem ele me ataca nem eu ataco ele mas é terrível vambora daqui vamos fazer um arteirinho é só a gente pode fazer itens também para nos proteger bem legal bem legal a formiguinha está indo aqui ah o ninho das formigas isso aqui não vai prestar não vai prestar é só vamos andar aqui dentro tem onde der tem uns itens diferentes é só elas ainda não estão agressivas oh oh olá soldado vaza daqui vaza daqui avê grandona hein angolo rapaz esse deve doer opa cor 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 rapaz não desiste vai der Eu acho que passou em perigo Estou falando aqui para a gente craftar medicamentos Vamos usar Acabou? Curou a gente um pouquinho, já está bom E agora? Esses lugares assim mais escuros, costumam ter bichos piores Por que eu quero aderir? Deve ser tipo minhoca Nossa, olha o tamanho daquela aranha Bom, a gente já mostrou muitas coisinhas Vamos craftar e explorar um pouquinho Agora a gente vai se arriscar Nossa, olha quantas Não, não, desculpa, desculpa Ah, a gente conseguiu escalar Eu não esperava por isso Mas tem um outro bicho aqui O que tem aqui que está mexendo tanto as folhas Muitas aranhas, hein? Vamos feitar uma aranha aqui e a gente conclui a gameplay Espera aí O que é isso aqui? Uma boia A gente sabia que não ia prestar, né? Mas tá bom Bem interessante esse jogo, bem bonitinho A gente nasce sem nada Deve ter algum lugar para salvar que a gente não soube Tem que seguir as missões A gente tem que explorar a máquina misteriosa Bom, porque assim Se vocês gostaram da nossa gameplay Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga Jogos Indy Metroidvania Recomendações E de vez em quando Que a gente esbarra Qual esse jogo Que a gente esbarra o aneto Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade